Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Assembleia Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo o que é debatido durante toda a semana na Casa do Povo Paraibano. A semana de trabalho no Parlamento Estadual começou com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovando a criação do Programa de Auxílio Emergencial para Trabalhadores do Setor Cultural durante a pandemia. Os trabalhadores da cultura necessitam desse auxílio, que é determinado no valor de um salário mínimo para quem não tiver nenhuma assistência. Quem já for incluso em algum programa do governo federal terá apenas o complemento da diferença até um salário mínimo. Logo seja, nenhum trabalhador do setor cultural poderá receber mais do que um salário mínimo de assistência social, que é o mínimo digno durante esse momento para a manutenção da sua sobrevivência e dos seus familiares. Eu trago meu voto pela constitucionalidade em favor do setor da cultura paraibana. Os membros da comissão aprovaram ainda o projeto que orienta medidas para a proteção social das mulheres vítimas de violência doméstica, que vem aumentando no isolamento social. A ideia dessa forma, nesse projeto, é justamente dar um encaminhamento ao governo do Estado para que continue essa proteção. Nós temos que tratar do Covid, sim, nós temos que cuidar das pessoas, sim, mas nós não podemos deixar de lado problemas tão graves e tão sérios como a violência contra a mulher. Então a ideia desse projeto é essa, é dar um caminho norte ao governo para que ele continue protegendo essas mulheres e que elas consigam sair dessa violência mesmo diante de toda essa pandemia, de todos os problemas que nós estamos vivendo. Outro importante projeto aprovado pela CCJ foi o que proíbe a interrupção da prestação dos serviços privados dos planos de saúde aos clientes inadimplentes. Nesse período de pandemia, alguns planos de saúde se aproveitam da procura do plano que tendem a querer aumentar, reajustar os seus valores. O projeto é para vedar, não pode reajustar. E também por motivo algum. Por motivo algum, você perdeu a empresa, diminuiu a renda. Então não pode negar o seu atendimento no período da pandemia. Na terça-feira, os deputados decidiram, pela primeira vez na história do Legislativo, suspender o recesso parlamentar do mês de julho. A decisão foi tomada durante sessão extraordinária. É a primeira vez que a Assembleia suspende o seu recesso. E houve um adiamento, ou melhor, foi no ano de 1856, no 1º de agosto a 1º de outubro, por conta da epidemia de cólera. Naquela época, houve a suspensão do recesso, de 1º de agosto a 1º de outubro, por conta da epidemia de cólera. Então só houve uma suspensão dos trabalhos da Assembleia nessa época, no ano de 1856. Ainda na terça-feira, a Assembleia aprovou o projeto de lei em defesa do consumidor paraibano enquanto durar a pandemia. Destaque para o que garante o parcelamento em 12 meses dos valores de contas de energia, água e esgoto. Aqueles consumidores que, por causa dessa excepcionalidade que nós estamos vivendo na Paraíba, no Brasil e no mundo inteiro, que porventura não tenham conseguido honrar o pagamento das suas contas de água e de luz, após a pandemia ele possa fazer um parcelamento em até 12 vezes, sem juros e sem multas. Durante a sessão da terça-feira, os deputados debateram a necessidade da elaboração de um plano de segurança para preparar a reabertura dos setores econômicos na Paraíba. Nós já estamos praticamente há 90 dias em isolamento social, alguns ou muitos e outros menos. E está na hora de haver uma discussão sobre o retorno das atividades comerciais e empresariais, enfim. Mas nós precisamos também passar por um plano de segurança, um protocolo que cada empresa, que cada comerciante tem que apresentar para justificar a abertura do seu comércio, da sua empresa, no sentido de dar segurança a todos os envolvidos. Ou seja, um comerciante de Patos, por exemplo, ele precisa dizer e mostrar através de um protocolo, de um plano de segurança, que ele pode abrir sua loja de tecido e dar total segurança a ele próprio, que é o dono, aos funcionários e aos clientes também. Ele precisa apresentar esse plano de segurança para que todos possam adentrar ao seu comércio, fazer sua atividade comercial sem contribuir para a contaminação, para a infecção de todos. Então isso é muito importante. Já na quarta-feira, o Parlamento Paraibano lançou uma campanha de conscientização e recomendação para que a população não acenda fogueiras durante os festezos juninos. O objetivo da ação é evitar a proliferação e agravamento da Covid-19, que afeta justamente o sistema respiratório pulmonar. O presidente da LPB, Adriano Galdino, também apresentou o projeto de resolução 1871-2020, que dispõe sobre a proibição de acender fogueiras em espaços urbanos, enquanto perdurar a pandemia causada pelo novo coronavírus. A campanha será realizada através das redes sociais da Assembleia Legislativa. Galdino considera importante a colaboração dos paraibanos, uma vez que a fogueira no mês de junho é tradicional para o Nordeste. Na sexta, foi dia de reunião da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente para discutir a implantação da primeira estação de tecnologia de ionização atmosférica do Brasil na Paraíba. Podemos tentar implementar um modelo ou vários modelos no Nordeste, principalmente algo que seja constante, que tenha uma certa constância. Esse debate sobre a ionização atmosférica foi levantado aqui, cerca de 10 anos atrás, pelo ex-deputado paraibano, amigo e irmão, deputado Romo Gouveia. A Assembleia Legislativa da Paraíba vem trabalhando para aprovar leis específicas que beneficiam diretamente o povo paraibano nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. Nessa semana, mais três leis de acasa foram sancionadas pelo governo e agora já estão à disposição da população. Destaque para a lei que proíbe as instituições de ensino privadas da Paraíba de cobrarem multas e juros aos pais e responsáveis de alunos, além de estudantes universitários que requeram a rescisão contratual em face da não realização de aulas presenciais por decorrência da pandemia do coronavírus e ainda a lei que oferece benefícios para as empresas paraibanas com a concessão de anistia dos créditos tributários. A iniciativa vai beneficiar especialmente os pequenos negócios que tiveram seus ganhos comprometidos consideravelmente desde o início da pandemia do coronavírus. Chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Notícias. Não deixe de acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Acompanhe nas redes sociais, arroba Assembleia PB, é o Instagram, youtube.com barra legislativo PB. Até mais! Legenda Adriana Zanotto